E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Dizem que cada mordida que dá no lanche do McDonald's é um dia a menos de vida. Às vezes vale a pena. Aí tem o macete, né? Que cada mordida é um dia a menos de vida, o bagulho é tentar dar a maior mordida possível para acabar o lanche logo. O Corbucci já está devendo, né? Dias de vida. Vamos lá. Estamos na conta do inscrito aqui. Cupom CALVO, 30% de buenos. Calvo. Calvo. Cupom CALVO. 30% de buenos. 150 dólares. Como que é 150? 150 dólares. Que 30% de bônus vira 195. Bora. Não, eu estou treinando espanhol, porque falam que lá em Orlando fala mais espanhol do que inglês. Só tem os mexicanos. É português e espanhol só. Paulo, você está viajando. Não estou, pô. Está errada essa pronúncia. Mas, tipo, até pode estar errado, porque eu não sou também bilingüe, né? Um espanhol ouvindo o que eu estou falando entende. É isso que é necessário, né? E buenos é de fuder, pô. Como que é bônus em espanhol? Prima. Cupom CALVO. 30% de prima. Depositaste 100 dólares. 30% de prima. 130 dólares. 195 dólares. Cachas alumínio. Toma, toma. Essa caixa paga muito pouco. É, paga pouco, mas quando paga, tem farta. Inclusive, teve inscrito hoje ganhando, ó. Betoneira. Betoneira. Abriu a sal alumínio e ganhou e trocou por uma Butterfly Crimson Web de 2.000 dólares. 2.000 dólares. Essa Butterfly é Minimalware. Minimalware. Fortíssimo. Parabéns, Betoneira. Congratulations. Caralho, pior que está vindo os provébile bons, né, clã? Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais. Mas eu acho que eu estou com DPP. Depressão pós-prato, velho. Acabei de amassar o lanche, só que eu já pensei que não tem outro lanche para amassar. Toma! Iuhu! Paga! Imediatamente. Rende Raps Couch a 1. 217 dólares. Depositamos 150, já estamos no Profit. E eu vou pegar para ele. O que tu queres, Mateusito? Pode escolher. E vamos continuar, porque o kill foca é M9. Paulo, vai na Easy Knife agora. Devia ter ido mesmo. Olha esse provébile aqui. 986, 963, 901, 807. Mano, eu vou agora na Easy Knife. Easy Knife Day. 7% de... Ai. Luvinha Esporte. Fechou. Fechei a luvinha. Deve ser essa daqui. A Scarlet Shemag. Parabéns, irmão. Sgol.net cupom. Calvou. 30% de prima no seu depósito. Ei! Então paga, Zé Bucão. Paga! Chama! Ou saiu de faca e luva. Ó, já chegou a luvinha dele. Agora vai chegar a faquinha que estouramos na conta do inscrito. 1.500 reais a luva. E já tem uma faca, uma Gutt Doppler. Mas agora ele vai ter também uma para corde. Saulo, só deu esse profite todo porque eu empurrei no Matheus. Pode demais, meu amigo. Deus te abençoe sempre. Amém, Matheusão. Que Deus abençoe sempre aí também. E parabéns pelo profite em sua conta. 80 dólares. Aká Headline. 13% de chance. E toma! Uhul! Calma no profite. Dava para ter tentado até algo um pouco melhor. Mas tá bom, tá valendo. Então o profite aqui na conta dele foi generoso. 150 dólares virou luva, faca e aká. Mais de 300 dólares, né? Tô esperando chegar as skins aqui para fazer um cálculo de quanto que a gente... Ah, já chegou tudo. Já aceitou tudo aqui o menino. Caralho, tem um adesivo aqui da mouse purpurinado e mouse holográfico. Ó, a AK que a gente ganhou para ele é 240 reais. Temos adesivo bem legal. A faca, 598. E a luva, 1.422. Sendo assim, ganhamos 2.260 reais. E em dólar, equivale a 440 dólares. Ah, que profite é esse, my friend. 440 dólares, nós depositamos 150. Tá maluco? Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom calvo. Exatamente. O profite dele foi de 440 dólares limpinho na mão dele. Porque foi a gente que depositou. Mas, se ele tivesse depositado, o profite dele teria sido de 440 menos 150. 290 dólares seria o profite limpo. Estão pedindo para ver as skins in-game. Ela veio com um desgaste. Por ser bem desgastada, ela veio até com um float bom para bem desgastada. 0.38. Ela está parecendo uma field tested bem, tipo, com desgaste, né? O cara fez esse craft aqui. Espera aí. Colocou um adesivo lá na bunda. Um bem na ponta. Olha lá. Aí ele também forrou essa faquinha. Float 0.34 para a cordizada. Coisa fina também. E também profitou essa luva Scarlett Shemag. Que veio com float 0.65 e é uma bela de uma luva também. Parabéns, meu lindo. Faca, luva e AK 440 dó com depósito de 150. Super válido. Congratulations. CSGO.net, cupom calvo. E aí Aqui é isso. Obrigado.